Olha pra cá, eu vou tirar a foto Olha, sub-10 aí do Atlético Olha pra cá, Cauê Show, show Pronto, melhor goleiro aí Mais uma vez aí, melhor goleiro aí, Cauê Jogou, jogou Valeu Pronto Mais um atleta do Atlético do Palmirim Tirei já, pode ir, é filmando aqui e tirando Valeu, Juan, já tirei, já tirei Na hora que vocês pegam o troféu aqui, nós estamos dando click Show Vai, Raimundinho Aí, Raimundinho Já tirei, já Já tirei Parabéns, Morozinho Vai, Miguelzinho Vai, Miguel Vai pra cá, Miguel Pronto Tem mais? Ruar, né Vai, Juan Pronto Pronto Já está aí, agora Já está aí, agora Vai, Marozinho